Tem um experimento famoso de uma investigadora americana que se chama Elizabeth Loftus, que publicou várias versões do mesmo no ano 75. O experimento era assim, expõe as pessoas a um filme sobre um acidente automobilístico. Dois carros batem ou um carro bate contra algo quando chega a determinada esquina. Então daí formula depois, mais tarde, horas depois, as pessoas que viram o filme a pergunta. A que velocidade iam os carros quando bateram um contra o outro? E eles vão dizer, tá, a pergunta envolve a palavra bateram, vão dizer, tá, a 20 milhas por hora. Tinha vidro quebrado na cena? Não. Tinha alguém ferido na cena? Não. Pergunta para outro grupo de pessoas sobre o mesmo filme que viram igual que o outro. A que velocidade iam os caras quando se estraçalharam um contra o outro? 70 milhas por hora. Tinha algum ferido na cena? Sim, tinha até um morto na cena. Tinha vidro quebrado? Tá cheio de vidro quebrado. Então, uma palavra, uma, zero, uma palavra, acrescentada em uma pergunta que se formula a uma testemunha de um incidente pode variar a recordação desse incidente. Eu fiz esse estudo depois com a professora Marcia Chaves e fizemos um estudo sobre a Copa do Mundo de 54. As pessoas que não tinham visto a Copa do Mundo de 54. Então, as perguntas, damos um texto factual com dados, 16 itens de conhecimento sobre a Copa do Mundo de 64 e perguntamos às pessoas um dia depois que lembravam. Algumas das pessoas eram imediatamente, depois de ter lido o texto, se les dava um papelzinho que dizia a Copa do Mundo de 54 foi ótima. Há outras um papelzinho com duas linhas também que dizia a Copa do Mundo de 54 foi de péssimo nível técnico. As pessoas que recebiam o papelzinho dizendo que tinha sido de péssimo nível técnico não lembravam dos fatos como os outros. Lembravam, tiravam quatro pontos e os outros tiravam sete, oito pontos. Ou seja, diminuíamos uma memória factual por algo qualificador, como é a mesma coisa com aquele experimento de Elizabeth Loftus.